Bom, Nico, em primeiro lugar, queria te dar os parabéns, porque esse novo departamento criado pela Polícia de São Paulo vem dando ótimos resultados. Como é que funciona isso aí? São equipes importantes da Polícia de São Paulo, são equipes de elite da Polícia de São Paulo que auxiliam todas as equipes que têm necessidade de auxílio. Mas mesmo dentro do próprio núcleo do DOPE, tem, como eu já disse, profissionais de elite, trabalhando, atuando com inteligência, rastreando lavagem de dinheiro, recebendo informações de outros países. Eu acredito que aí o DEA tenha uma participação importante, que na realidade é o Departamento de Combate ao Tráfico de Drogas nos Estados Unidos. É transformando a polícia cada vez mais ágil, porque as polícias, era difícil que a polícia se falasse dentro do Brasil. Isso aí já está sendo superado com comunicação virtual e tudo mais, e é claro que você só pode combater o crime internacional atuando com polícia de outros países. E o DEA é um departamento importante dos Estados Unidos. Mas parabéns pela prisão, é um duro golpe no crime organizado, que continua aí com outros caras do lugar do André do Rap, e que por isso o trabalho nunca termina, né, Nico? É isso aí, Datena. Eu me sinto um privilegiado na Polícia Civil, porque a gente criou esse novo departamento, junto com o Delegado-Geral, com o General Campos, o Dr. Youssef, o Dr. Rui. E é um departamento que a gente tem, os policiais são muito dedicados, a gente conta com o Fábio Caipira, como você falou, contamos com o Palumbo, como você falou, com o Dr. Ivalda, com o Sato, com o Dr. Baracate. Nós criamos um grupo, nós estamos criando um centro de apoio operacional ali na Barra Funda, que eu acho que mais 30 dias nós vamos estar por lá, estamos trazendo os links, trazendo para lá. Por quê? Nós vamos ter um centro de apoio operacional, isso para a Polícia Civil vai ser um grande marco. E a gente encontra com aqueles policiais que você conhece, acostumado com o seu dia a dia aí, que é o Palumbo, o Fábio, o Ivalda, o pessoal que gosta do que faz, que trabalha com amor. Nós já saímos aqui no sábado, a uma hora da manhã, e você vê aquele pessoal, todo mundo queria... Eu precisei brigar com os policiais para não ir todo mundo, porque todo mundo em casa queria vir e voltar para lá. Eu precisei falar, calma aí. Então está todo mundo motivado. E isso que acontece, o Fábio Caipira, que é um cara de investigação, levantou o serviço, trouxe todo mundo cooperando com ele, quer dizer, o nosso centro de apoio operacional vai funcionar e muito bem. Apoiamos, nós estamos com 47 presos até agora, da criação do departamento de violência doméstica. Onde tem alguma coisa que está preocupando, esse departamento vai atuar. Bom, o doutor Fábio deve estar me ouvindo aí. Primeiro, já deu os parabéns a ele aqui no ar, ao Nico também, ao pessoal todo envolvido, que é uma equipe envolvida. Mas, doutor, para combater o crime internacional, e é uma grana que se movimenta aí, um dinheiro muito grande, tem que ter lavagem de dinheiro, investigação, tem que ter inteligência acima de tudo. Vocês contaram com apoio internacional, colaboração internacional para prender esse cara? Boa tarde, Datena, amigos da Band, tudo bem? Datena, a gente começou essa investigação, nós estávamos atrás do pai e filho lá dos Assisi, que são chefes da máfia, da Andretta, que é uma máfia da Calábria. Só que eles foram presos pela Polícia Federal, e aí a gente migrou a investigação para o André do Rap, que era o elo deles aqui no Brasil. O André que mandava toda a droga dele via Porto de Santos para a Europa e mandava via Calábria. Em termos de percentual, significa que tipo de golpe aí, para que as pessoas entendam, que tipo de golpe que o crime organizado leva com a prisão de um cabra desse aí? Olha, hoje a droga que vai para a Europa, a nível Brasil, a maioria da droga que vai para a Europa, que eu estou dizendo cocaína, ela sai do Brasil. E dessa droga encaminhada para a Europa através do Brasil, o André do Rap era o maior fornecedor. Ele já morou na Holanda, ele já morou em Portugal, e ele tinha um relacionamento muito próximo dos traficantes europeus. Então, eles perderam um grande elo aqui na América do Sul, que era o André do Rap. É um golpe muito maior do que eu imaginava no crime organizado. Claro que os caras já devem ter peça de reposição, mas até começar a funcionar do jeito que funcionava com o André do Rap, deve demorar um pouquinho, e foi um golpe seríssimo que a Polícia de São Paulo aplica no tráfico internacional. Eu repito, eu não quero atrapalhar a investigação, mas sempre há conversas da Polícia Brasileira com a Polícia Americana, com a Polícia Internacional, com a Interpol, porque você não pode combater o tráfico internacional daqui para lá e de lá para cá sem que haja contatos, não, doutor? É claro, Datena. Nós tivemos a ajuda de agências internacionais, nós estávamos conversando muito com a Embaixada da Itália, nós também tivemos contato com o consulado americano, e essa troca de informações é de suma importância para combater esse tipo de criminoso. E agora nós vamos prosseguir aqui em São Paulo com um inquérito de lavagem de dinheiro para conseguir tomar todos esses bens dele, para esses bens serem leiloados e o dinheiro ser destinado à União e da União passar para os estados para ser gasto com a polícia e com a saúde, onde forem bem destinados. Você tem ideia de quanto seja isso, Fábio? Olha, um helicóptero, a gente já tem certeza que era dele, esse helicóptero vale R$ 7,2 milhões, o barco dele vale R$ 6 milhões, a casa de Angra vale R$ 4 milhões, depois teve mais um carro e dois jet skis. Então, eu acho que vai ser um valor bem significativo, e nós vamos continuar com as investigações para conseguir pegar outros bens e identificar outros lavadores, que ele usava os nomes das pessoas ou de empresas para lavar esse dinheiro, para tentar tornar esse dinheiro lícito. Para finalizar, parabéns ao doutor Fábio, toda a equipe, ao departamento novo criado pela polícia. Foi um trabalho de investigação importante, fundamental. O Lucas já continua a entrevista com o doutor Fábio e daqui a pouco, na segunda parte do programa, a gente exibe essa entrevista. Doutor Fábio, só para finalizar, né? Já vimos que é uma figura importante para caramba. O Lucas, você entrevista o Nico também, depois, que a gente solta na segunda parte do programa, que o programa tem quase quatro horas de duração. Então, tem público que vai e público que vem. Doutor Fábio, esse cara era um cara de confiança direta do comando cabeça do PCC? Sim, segundo ele falou para a gente, ele era muito considerado. Ele tinha um elo direto com a cúpula dessa facção criminosa aí. Isso sim. Tá bom, então, doutor. Muito obrigado, parabéns mais uma vez, hein? O brilhante Fábio Caipira, com o doutor Nico aí, montando uma equipe de especialistas de primeira qualidade. Parabéns à Polícia de São Paulo.